Bom dia, família! Bom dia, família! Hoje 3.6, uhul! Aniversário da loira Tô ficando velhinha Eu ia fazer café pra ela, família Daí ela foi lá, fez e tá brigando comigo Porque hoje é aniversário dela e eu não fiz o café Mentira, ela é um cara de pau Eu fiquei muito feliz Eu ia fazer, eu ia, juro pro Deus que eu ia fazer Não deu tempo, ela fez antes É um cara de pau, família Eu pedi pra ele fazer um cafezinho pra mim Eu ia levar na cama pra ela Ah, é até piada isso, né? Eu pedi pra ele fazer um cafezinho, família Você acredita que ele ficou enrolando? Aí eu fui, fiz, a velha tá com essa cara de pau Meu bebê tá limpado bem aí pra vocês Cara de pau Uhul! Bom dia, família! Bom dia! Família, vou ficar um garotão loiro de novo, hein? A loira pediu Pra não ficar loira Aniversário dela Como eu não tenho presente pra ela Se não tem dinheiro No presente é pintar o cabelo de loira Vai gastando, eu tô Uhul! 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 잠깐 americanos que eu Especially Uhul! 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 trouxe um super presente pra mim que eu amei, eu tava na expectativa mesmo desse presente eu nem comemorei porque eu fiquei abobaiada na hora, falei pra ela mas ó, muito top eu vou mostrar pra vocês e ó, quem faz o rango hoje é a Rê, hein é, vocês lembram que da outra vez que eu vim aqui, a Alessandra fez o macarrão pra nós aí eu não morri, significa que eu tô meia agora é minha vez de fazer o macarrão pra ela e hoje vai ser o macarrão na panela de pressão ó, que chique o bebê hoje vai comer o macarrão da tia Rê ele já tava pulando caramba, falando assim essa comida não sai hoje, hein a gente não é homem, filho, que só sabe ou fala ou faz comida a gente tá falando e fazendo comida a gente é que me uma utilidade faz e faz comida é, o Erico não fala, né pra não escutar a voz dele pra não ouvir a nossa aí mexeu pra poder misturar tudo ver se tá bom de sal porque ele não, como tem linguiça aí e coisa não põe muito sal, né é, eu também coloco pouco sal na comida como que eu vou pegar a sacana? não tá letrana você quer vovoo um pacotinho do outro ele fica vamos ver se ficou bonito esse macarrão êêêe uuuu bonita oural tá bom tá bom, tá ótimo Ficou pronto aqui o rango da Rê, o cheirinho tá bom, a aparência tá ótima, o Rogério reclamou até, mas vai valer a pena, porque o cheiro tá bom, mal folgado. Fazer ninguém quis, ela só reclama, né? Ah, agora sim, agora tá quase pronto, falta só o bolo aqui, e já já vamos tá cantando aí o parabéns. Olha aí família, todo mundo aqui junto, unido, a nossa família, tá todo mundo aqui, já se preparando pra cantar o parabéns, uhuuu! Uhuuu! Aqui é o bolo, olha aí o bolo, que lindo! Não achamos velhinha de três, número três, colocamos três velhinhas aqui, ó, trinta e seis. Show! Eita! Parabéns pra você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, pra mim não é o bolo! É, 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 é hora, é, 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 é hora, é, 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 é Bom dia, família! Olha, tá uma bagunça aqui na área da casa da minha sogra, olha. Tem que arrumar toda essa bagunça, ganhei bastante roupinha do neném. Bom dia, família! Todo dói, resfriado. O vovô tá resfriado. E eu vou arrumar hoje essa bagunça, ver onde vai colocar tanta roupinha do neném, que graças a Deus ganhou bastante roupinha. Vou filmar aqui, vou mandar depois pra vocês. Enquanto isso, também tem que arrumar a Kombi, olha isso! Tá muita bagunça, família, Jesus amado. Mas bora lá, tomar um cafezinho pra arrumar a bagunça. Um beijo! Família do céu! O bebê ganhou muita coisa. Eu não sei onde eu vou colocar tanta roupinha, tanta coisinha na Kombi. Vou apresentar aqui pra vocês. Aqui, ó, foi o primeiro presentinho do bebê. Quem deu foi a Giovana. Ela deu essa mantinha. Depois, a gente ganhou esse kitzinho aqui da Silvana. A fralda, o sabonete, o lencinho. Depois, a gente ganhou a fraldinha aqui da minha irmã do Rô. Depois, ganhou esse monte de roupinha aqui, ó, da minha enteada, Tauana. Era do bebezinho dela, do netinho. Ela passou por irmão ou pra irmã. Aí, a gente ganhou essa fofurinha aqui também da Silva. Olha que bonitinho, bombando no Instagram. Eu sou brilhante como uma estrela. E ela deu R$50,00 aí pra comprar, que vai pra poupancinha do nenê. Pra comprar coisinha pro nenê aí pro futuro que precisar. Temos aqui também, ó, que a gente ganhou aí da Carol e do Cleveton. Mais roupinha. Olha que bonitinho. Google pra quê? Mamãe sabe de tudo. E uma toalhinha. E também uma coisa também que ele vai usar bastante, o Ela. Que, ó, que foi aí dos nossos apoiadores. A Rê e o Érico. Que aí, ó, já serve pro nenê dormir. Show, né, família? Muita coisinha. Agora, vamos arrumar espacinho lá na combizinha pra guardar essas fofuras. É isso aí, uhul! É isso aí, meus amigos. Tá calor pra caramba aqui em Praia Grande, hein? Nossa, tá demais. Ai, a gente já... A gente se divertiu com o nosso netinho. Foi. Foi a diversão da loira. Tivemos visitas, almoço. Né? Sensacional aí o almoço. E amanhã a gente começa a maratona da... Do exame. Meu filhinho aqui. A gente vai tentar fazer ultrassol. Quer dizer, tá marcado o ultrassol. Vamos ver aí se der tudo certo. Quem sabe vai... No próximo vídeo aí vocês vão ver a primeira imagem. Né? No próximo vídeo. A primeira imagem aí do futuro youtuber. Vocês vão ver o Baby Aventureiro. Quem sabe, né? Será que o filho vai aparecer? Tô falando nesse vídeo aí e de repente não dá pra ver, mas... Vamos torcer, né? A loira vai passar no médico, vai fazer o ultra e isso tudo no próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado aí. A loirinha tá mais velha. Ai, meu Deus. Nem fala. As ruas, as ruas. Ela falou que já tá pesando o 3.6. Já tá pesando. Nossa, nem fala. Ai, gente. É isso aí. Eu quero agradecer a todos vocês que desejaram um feliz aniversário pra mim no dia do meu aniversário. Quero desejar, quero agradecer a todos vocês que estão comentando no nosso vídeo, compartilhando os novos inscritos. E é isso aí. Nossos apoiadores financeiros. Um super beijo. Um grande abraço. E não esqueça. Viva a vida. Eu também tô grávida. Tia. Vamos torcer pra ver o Baby. Prepara a fé. Vamos ver o Baby. Prepara a fé. Get ready. Get, get, get. Vinha. Aí vai lá. Todo mundo. Let me see you jump.